Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Agora são 23h51 rapaziada, acabamos de sair do trampo Tamo indo pra casa e hoje a gente vai fazer uma avaliação do Polo Sedan 2008 Naquele rolezão noturno rapaziada, como vocês podem ver Tamo aqui com o Polão, com um ledzinho aqui em cima mano Vamos desligar tudo e vamos com a claridade do painel Vamos fazer aí uma avaliação aí do Polo durante a noite Um rolezão a noite, pegando todas as iluminações aí do carro né mano Como vocês podem ver cara, aqui no Polo ele tem uma opção aqui que você consegue diminuir A claridade das luzes né mano Como aumentar rapaziada, as vezes você tá com dor de cabeça aí mano Tá com a visão meia, sei lá, meia doendo e tal Você consegue diminuir a iluminação e aumentar Mano, muito top essa opção do carro mano, acho muito top Tamo usando o Xenon em cima e embaixo No Polo O Xenon aqui ele já veio no carro, não fui eu que alterei Né, a iluminação aqui no carro eu acho bem top Bem, nossa cara, clarinha demais, é uma iluminação muito braba Gostei demais, eu gosto demais, esse carro me encanta muito Tamo usando a iluminação original do carro né mano, que é azul Muitas pessoas, elas mudam né mano, conforme aí o tempo de uso do carro aí Os caras enjoam da cor azul, vai e coloca um brancão aqui no painel Eu até pensei em colocar um LED branco no painel aqui pra pegar a iluminação bem mais forte Eu acho que esse LEDzinho que vende hoje em dia né, no painel do Polo ia ficar bem mais claro Ia ficar bem iluminado Mas, eu gosto do azul também O azul eu gostei bastante né Aqui a iluminação aqui na parte do Na parte do ar também eu achei bem top Ela é um vermelhão A parte do som também, como vocês podem ver Como assim das portas, também todo vermelho, toda iluminação vermelha Né, eu coloquei os LEDzinho aqui em cima aqui né Que ficou bem top, tá clareando muito, muito mesmo os LEDzinho aqui Bravo, clareia muito dentro do carro Vamos acender aqui o outro pra vocês verem Olha aqui o negócio clareia muito Gosto bastante, agora não sei se eu faço aí a gravação com ele aceso ou apagado E vamos continuando aquele rolezão noturno né mano Rapaziada, vamos já deixando o like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Isso daí vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no canal E se vocês quiserem mais rolezão noturno mano, com um carro Vocês deixam também nos comentários Aí que eu vejo todos os comentários de vocês Né, compartilha o máximo Ajuda o canal a bater 17 mil inscritos rapaziada Se Deus quiser a gente vai bater esse número aí tão sonhado 17 mil inscritos aí Será que bate uma meta de 200 a 300 likes nesse vídeo? Mano, conto com a presença de vocês rapaziada Tem quase 17 mil inscritos aí mano Fortalece muito a gente nessa caminhada Vamos logo falando de conforto do Polo mano Acho que muitos de vocês tem essa dúvida aí de conforto O Polo, ele tem um conforto sensacional Rapaziada, o conforto desse carro aqui é comparado com o do Golf É o mesmo conforto aí O carro te apresenta muito conforto Desde acessórios também né, que o carro porta também Dentre vários acessórios 2022 aí Dos carros mais novos Nossa, os caras sem capacete, sem nada Saindo, você é louco fi Baepão Baepão chegar fi, enquadro não acerta Mano, enquadro não acerta fi Eu quase tomei um enquadro do Baep ali atrás Os caras passaram mano, mirando eu Você é louco Quase tomei rapaziada Faltou pouquinho pra tomar enquadro Os bancos do Polo cara Ele tem aquela opção aqui de se levantar e abaixar os bancos Tem tipo uma manivela aqui que eu consigo abaixar ele lá no topo E subir também Né Então tem essa regulagem aí Que dá um conforto maior nos bancos do carro Dentre também as outras opções A opção também né Que tem a parte de deitar A parte de erguer A parte de abaixar o banco né Que eu acho muito top É muito confortável o banco do Polo também Ele é um carro que não vai te dar manutenção Nessa parte de manutenção aí Você não vai ter com o carro Um carro sensacional Sensacional de verdade rapaziada Nossa mano Ó Na série do Volkswagen O Polo e o Golf Entra na Na parte dos carros Que não dão problema mano Sabe aquela parte do Honda Civic Que o Honda Civic Ele tem uma Uma ficha técnica Que não dá manutenção Sabe essa ficha? Na Volkswagen O Polo e o Golf É um dos melhores carros da Volkswagen Cara É um carro que não vai te dar manutenção nenhuma Um carro sensacional Para você ter em 2022 2023 2024 Não sei o ano que você vai ver esse vídeo Se é daqui para o futuro Ou se é passado Mas ainda realmente Continua valendo muito a pena Ter um Polo Sedan 2008 Cara Desde ele ser 2008 É um carro Que na série da Volkswagen É um carro bem luxuoso Cara Que ele porta tudo mano Desde a chave Que você tem várias opções na chave Desde abrir porta Mala elétrico Como abaixar os vidros E levantar os vidros Na chave Né Que isso daí Não é todos os carros Que fazem isso O Polo Ele tem essa opção De abaixar os vidros E deixar da altura Que eu quiser Controlando pela chave Né mano Então se você for ver Cara É um carro completo Também tem direção hidráulica Direção É Ar-condicionado Os quatro vidros elétricos Retrovisor elétrico também É Porta-malas elétrico Então você pode ver Cara Que tem muitas opções Ele tem também A parte de estéreo De som Aqui nessas partes Aqui da coluna Aqui do Polo Também tem Né Que ajuda O som ambiente Ficar bem mais agradável Ele porta um som Que é Bate igual Uma caixa trio Esse som do Polo Bate demais mano É um som Super mega top Cara É um som excelente Pra você ter no carro O Polo já vem Com som top Você não vai precisar Mexer nessa parte De som De carro Colocar a caixa Essas coisas Porque os alto-falantes Do Polo Balança tudo Rapaziada Treme demais É um som De alta mega qualidade É Avaliação do som mano De 0 a 10 Eu dou uma nota 100 mano Porque O máximo das notas Porque O som desse carro Aqui é sensacional Mano O som Rapaziada De verdade Esse carro Tem um som sensacional Você que tem um Polo Sabe Mano Que eu tô falando E você que tem Essa dúvida De comprar um carro E já quer um som De qualidade No seu carro O Polo Já te dá Isso rapaziada Já te dá Um ótimo som No seu carro Aí pra você curtir Com aquele Gravisão brabo Mano Aquele Gravisão brabo Os modelos Que tem Já vem o som De painel Alguns modelos Você já vai encontrar Com o som original Mas na versão Sportline Que já vem Com o som Embutido no painel Onde você não vai Precisar ficar Comprando som Na verdade O rádio Que eu falo Sabe aquele rádio Que você tem Que comprar Que você coloca Da painel Dentre outros Na versão Sportline Ele já vem Com o som original De painel Que ele vem Exportando Bluetooth Cartão de memória CD Cara Você consegue Atender o telefone Tudo pelo som Sensacional Rapaziada Sensacional O som desse carro Não preciso mexer Em nada Simplesmente Eu comprei Fiz as modificações Do lado externo Do carro Pintura de roda Upgrade De grade De várias coisas Que eu fiz Muito upgrade Tem esse carro aqui Desde a parte interna Também Que eu fiz A modificação De volante Dessas partes Aí também Né É um carro Bastante procurado Aí pelas pessoas Né É um carro Que tá Numa versão Bem luxuosa Da Volks Também Um carro Que tem uma ficha técnica Top de mecânica O carro não apresenta Nada de mecânica Você não vai sofrer Nada com esse carro Sensacional Demais Né E é isso rapaziada Então fica com o vídeo aí mano Espero que você escuta demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Você vai fortalecer demais Essa caminhada nossa No Youtube E tamo junto mano Obrigado por tudo rapaziada De coração mesmo Fortaleça velho Tamo junto rapaziada Obrigado por tudo hein De coração Fui Tchau 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 Tchau